Diga-me de novo também para o colegio. Em uma visita, eu vou fazer alguns comentários e algumas explicações. Quando você quiser, por favor, me diga mais coisas. O que você quer? Fala-me. O que você quer? O que você quer? Vamos lá, vamos lá. e a boa parte da área, que a gente usa a área. Nós estamos organizando como um padrão de desenvolvimento, com a área e a área. Então, vamos começar com a área. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.